Lembro de coisas que eu falei Naquela vez que eu te encontrei Só que você não me entendeu O que eu queria te dizer É sobre o que eu sempre sonhei E não desisto por ninguém Eu pretendo arriscar Até quando aguentar Pra ver até onde vai dar Não teria sentido viver sem tentar Sem tentar viver sem tentar Tantas coisas que eu preciso te dizer Tantas coisas que eu ainda vou fazer Tantas coisas que eu nem sei Por onde começar Por onde começar Tantas coisas que eu preciso Tantas coisas que eu nem sei Tantas coisas que eu nem sei Aonde vou parar Onde vão parar Tantas coisas que eu preciso te dizer Tantas coisas que eu vou fazer Tantas coisas que eu preciso te dizer Tantas coisas que eu preciso te dizer